O que faz o seu currículo ser descartado? Então, esse é o grande questionamento, muitas das vezes, dos próprios candidatos. Por que o meu currículo foi descartado? Por que eu não consegui ser chamado para uma próxima oportunidade, uma próxima etapa do processo, que no caso é uma entrevista ou alguma fase após o encaminhamento desse currículo? Então, é essencial realmente a gente ter muita atenção. Uma vez que o currículo, ele é o seu cartão de visitas, é o primeiro contato que realmente você, antes de ser conhecido pela empresa, vai ter com o selecionador. Então, por isso, a grande importância de você ter um cuidado com ele, de você manter ele atualizado, de você ter uma boa formatação do currículo. Então, saber fazer um bom currículo é um diferencial para você no mercado de trabalho, independente de ser como primeira experiência ou se você já é uma pessoa mais experiente e quer se recolocar, quer buscar oportunidades melhores. Então, nós vamos começar aqui dando um exemplo do Steve Jobs, que é alguém tão conhecido, tão importante aí, que todos já ouviram falar. E o Steve Jobs tem uma história bem legal, né? Por quê? Ele é o fundador da Apple, né? Que é uma das empresas aí, ou a empresa mais valiosa do mundo. E lá no início da carreira dele, ele não conseguiu ser aprovado ao fazer o seu primeiro currículo e ir para as entrevistas de emprego. Por quê? Por que que essas empresas haviam reprovado o currículo dele? Porque nele não era possível observar a competência e a inteligência que, por trás daquele currículo, existia. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou mostrar para vocês aí alguns erros que são comuns, inclusive, e a gente vai entender por que dessa importância. E aí, através desse exemplo, a gente pode aprender muito com o Steve Jobs, inclusive, né? Sobre essa importância que esse currículo tem, a importância da gente colocar as nossas experiências, as nossas competências técnicas, né? Porque saber estruturar esse currículo faz com que você realmente tenha um pouco mais aí de oportunidades, de experiências mais voltadas para a sua área, aquilo que você está buscando. Então, vamos lá ao exemplo que traz aqui para a gente, ó. Então, ou seja, né? Muito bonito o texto que ele colocou, mas realmente não traz para a gente aqui informações que são importantes, né? Para o selecionador, informações que a gente precisa analisar no momento aí de uma análise curricular. Então, vamos lá. Aqui nós vamos trazer um pouquinho sobre oito erros, né? Que a gente identificou aí que são comuns nos currículos para que a gente possa falar um pouquinho aqui para vocês e trazer que eu acho que vai ficar mais visual. E para quem está chegando aí para a nossa live, né? Chegou aí um pouquinho atrasado, seja muito bem-vindo novamente. Então, aqui a gente vai falar dessa importância e nós vamos falar um pouquinho desses erros, né? Que são muito comuns. Então, deixa aí o like de vocês, manda as dúvidas que a gente vai interagindo aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro erro. Eu identificar lá no currículo, na hora dessa análise e que o candidato, muitas das vezes, ele deixa de colocar. É a falta de qualificação. Então, gente, hoje a gente está vivendo aí um momento de muita competitividade, né? De busca real por qualificação. Então, você precisa colocar lá as suas qualificações no currículo. Essa falta aí, você não evidenciar, né? Ou o currículo não corresponder às qualificações exigidas para a vaga, isso pode realmente fazer com que o seu currículo, né? Não seja selecionado para uma próxima etapa. Então, é importantíssimo que você destaque as suas habilidades, as suas experiências relevantes para a posição a qual você está buscando uma oportunidade, ok? Erros no currículo e a própria falta de profissionalismo. Gente, erros gramaticais, ortográficos, de formatação, podem criar uma impressão muito negativa. Então, certifique-se de revisar o seu currículo cuidadosamente antes de você encaminhar o currículo para a empresa. Isso vale para currículos que você mesmo faz a formatação e encaminha, para os próprios sites onde você faz ali, né, a digitação das informações do seu currículo. Então, preste muita atenção nas informações que você está colocando. Isso é um erro muito grave no currículo. Independente da área, independente do nível, realmente é algo que precisa ser analisado. E hoje a gente tem várias ferramentas aí que podem nos ajudar, né? Um corretor ajuda bastante, modelos que às vezes a gente pode ver de currículo, pode realmente facilitar nessa formatação, ok? O terceiro erro aqui é a falta de foco. Então, é importante que o seu currículo demonstre claramente os objetivos e interesses que você tem profissionais. Então, personalize o seu currículo para cada vaga e coloque ali, né, um foco, objetivo real e informações de destaque que vão informar para o selecionador qual que é o seu real objetivo, o que você realmente está buscando. Então, colocar no currículo, né, disponível para qualquer vaga ou para qualquer oportunidade, realmente isso demonstra que você não tem foco. Então, o objetivo, colocar claramente o que você quer e o que você está buscando, ou a vaga a qual você está se candidatando, é um ponto essencial e a gente vê muito isso nos currículos, né? Eu entendo que você quer se recolocar mais e que precisa de uma oportunidade, mas enviar o currículo para qualquer vaga, qualquer área, realmente pode não te ajudar muito, ok? Excesso de informações irrelevantes. O que é importante? Colocar informações que são relevantes e que estão de acordo com a vaga e também que vão demonstrar ali, né, as suas competências técnicas, a sua formação, aquilo que você tem para poder agregar aquela nova oportunidade, aquela posição que está sendo ofertada pela empresa. Então, colocar um excesso de informações, principalmente informações desnecessárias ou que não estejam de acordo com a vaga, isso vai dificultar muito a leitura, vai realmente fazer com que o selecionador perca muito tempo no seu currículo e realmente não vai conseguir ali te ajudar, né, em relação a ser, né, um currículo mais atrativo e que você realmente possa passar para uma próxima etapa. Então, foque em informações relevantes para a vaga e mantenha o currículo conciso, ou seja, mantenha um currículo objetivo com essas informações bem claras. E outro ponto para a gente é o quê? Experiência inadequada. Então, se você não possui a experiência profissional relevante ou exigida para aquela vaga ou se a sua experiência anterior não estiver alinhada com as necessidades da posição, o seu currículo pode ser também descartado. Então, por isso que é importante fazer a leitura ali de todas as informações que estiverem disponíveis na divulgação da vaga, ver se você atende aquilo que está sendo exigido. Então, tem vagas que exigem experiências específicas, tem vagas que não exigem, tem vagas que exigem formações específicas. Então, isso é importante sendo analisado. Quanto mais você identificar ali naquelas informações que você analisou, que está de acordo com o seu currículo, mais oportunidade você vai ter. Outro ponto, referências. As referências, elas não são obrigatórias para você colocar no currículo. Referências pessoais, referências profissionais, principalmente se isso não estiver sendo exigido durante a divulgação, ali no anúncio da vaga. Mas, se você colocar, é importante que você esteja muito atento a quem você está colocando ali no seu currículo como referência. Então, se é uma referência pessoal ou profissional, comunique à pessoa que você colocou o telefone, o contato dela, e assim, tenha muita consciência de que a pessoa que você está indicando vai passar boas informações em relação a você. Mas, a referência, mais uma vez, ela não é uma exigência obrigatória para você colocar ali no seu currículo. Não é um ponto específico para colocar no currículo, ok? E, aqui, como um outro ponto, exageros nas informações pessoais. Então, o que hoje a gente precisa ter muito cuidado ao colocar as informações pessoais? Excesso de informações, erros nos seus contatos, seja no e-mail, seja no telefone, a falta de atualização dos contatos. Então, essas informações, elas precisam estar realmente atualizadas. Então, se você fez alguma alteração no número de telefone, ou no seu e-mail, ou não colocar, inclusive, número de documentos, me desculpe, documentação ali, não é necessário que você coloque isso ali nas suas informações pessoais. Então, mais à frente, eu vou passar aqui alguns exemplos, tanto de erros, quanto também de como deve ser colocado lá no currículo, que é bem legal aí para vocês utilizarem como um exemplo, ok? E, por último, e não menos importante, pessoal, informações profissionais mentirosas. Em momento algum, coloque ali informações no seu currículo que não sejam verdadeiras. mentir? Nunca. A gente não deve mentir, seja por formação, curso, conhecimentos específicos, ou até mesmo experiências. Você não deve fazer isso. Por quê? No momento da entrevista, os recrutadores vão avaliar o que está ali no currículo de acordo com aquilo que você traz das suas experiências, das suas vivências. E nós, através de algumas perguntas, né, de algumas formas ali que a gente tem no decorrer da entrevista, a gente vai conseguir identificar se essas informações são verdadeiras ou não, ok? Bom, até aqui, né, pontuamos um pouquinho aí do que que são esses oito erros mais comuns, né, dos currículos. Existem outros que a gente até poderia colocar aqui, tá? Mas esses são os que eu realmente identifico mais e que às vezes vêm pra gente no currículo e deixam de ter as informações que pra gente é importante. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, nós trouxemos um exemplo pra vocês, né, eu vou falar aqui, vou ler aqui um pouquinho do que a gente descreveu pra vocês até entenderem, né, do que que a gente vai falar aqui no próximo slide. Então, eu vou contextualizar um pouquinho aqui da nossa personagem que a gente trouxe aqui pra vocês, que é a Vitória Voito. Então, aqui nós colocamos algumas informações que são fictícias dentro do que a gente quer apresentar, até pra ficar uma coisa um pouquinho mais visual. Então, a Vitória, ela tem 22 anos, ela está no nono período de Engenharia de Produção, trabalhou como diretora de projetos em uma empresa júnior, ela estagiou em algumas empresas e agora ela está buscando uma oportunidade de estágio ou também de trainee na sua área. Sucesso pra Vitória é ter uma carreira sólida, fazendo o que gosta e ser reconhecida por isso. O seu sonho é conseguir uma vaga de estágio ou trainee em uma multinacional. Para atingir os seus objetivos profissionais, ela está sempre pesquisando informações sobre vagas e se preocupa em investir na carreira para conquistar um diferencial competitivo no currículo. Garanto que muito do que ela colocou aqui como objetivos profissionais faz parte da vida de muita gente que está aqui assistindo. Então, como que a gente vê aqui o currículo da Vitória? Então, ela está aqui com o currículo pronto para poder encaminhar para a empresa. Como eu falei, é um personagem, né? Então, a gente colocou aqui algumas informações. E eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo aqui de cada um desses itens que a gente pode identificar alguns erros dos que eu disse lá atrás que são comuns, né? Então, vamos lá. Nas informações pessoais, o que a gente pode identificar aqui no currículo da Vitória? Nesse exemplo que nós trouxemos. Primeiro ponto, a foto que ela colocou. Foto não é algo obrigatório no currículo. Se não for pedido e não deve ser pedido pelas empresas, tá? Você não precisa colocar. Se for um desejo seu colocar uma foto ali, ela tem que ser uma foto mais profissional. Olha só, é uma foto num ambiente que não tem relação, né? Com essa busca aí de oportunidades, não tem uma relação aí, uma postura mais profissional. Então, o currículo não é algo que precisa ser colocado. O currículo não, a foto, me perdoe. A foto não precisa ser colocada no currículo. Claro, que se tiver uma exigência lá da divulgação, né? Ah, é preciso do currículo com foto. Não concordo que seja exigido e não deve ser exigido. Mas se por acaso alguém colocou lá, você não vai deixar de colocar a foto, né? Que ele pode não ser analisado por conta disso, que não é correto, né? Mas não estamos tratando disso aqui. Nós estamos falando que se você for colocar a foto, tem que ter cuidado. Eu já vi currículos aí com foto. A pessoa sem camisa, um ambiente de festa. Então, não é o ideal para se usar, tá? E uma foto mais com foco profissional. Outro ponto aqui que a gente pode destacar, né? Aqui, ó, nesse exemplo, nós colocamos aqui alguns números de documentos. Então, o que a gente vê? Que número de documento, ainda hoje eu recebo muitos currículos com esse erro. A gente não coloca número de documentos no currículo, tá? Documentação, ela vai ser exigida no processo admissional, tá? Se você estiver preenchendo em algum site, que às vezes vai te pedir um número de documento para você se cadastrar, aí é outra coisa. Mas no seu currículo, você não precisa identificar ali número de documentos, tá? E-mail, telefone e o LinkedIn que ela colocou aqui. Então, nesse primeiro momento, a gente já vê aqui as informações pessoais que faltaram algumas informações aqui, né? Em relação ao nosso exemplo aqui da Vitória. Outro ponto, resumo. Resumo é a sua apresentação ali profissional. Então, como o próprio nome diz, é um resumo realmente das suas experiências, daquilo que é relevante para você. Não é uma repetição do currículo, tá? Então, principalmente para pessoas que têm muitas experiências, muitos anos de experiências, ou dependendo do nível do cargo, é muito legal de colocar no currículo, né? Por quê? Ali você vai pegar os pontos-chave das suas experiências. Por exemplo, você pode colocar lá a sua formação específica, o seu direcionamento dentro da sua área de formação, projetos que você já tenha concluído e que tenham tido bons resultados. Se você, por exemplo, liderou equipes, ah, uma liderança de uma equipe de 30 pessoas, onde eu atingi tais resultados, ou um projeto específico, onde eu cheguei ali a determinados resultados dentro desse projeto, você realmente vai colocar as suas informações que vão trazer riqueza para o seu currículo, que vão realmente evidenciar, né? De uma forma bem concisa, bem objetiva, aquilo que você construiu aí no decorrer da sua carreira. No exemplo dela, ela não tem muita experiência. Vocês viram lá na apresentação inicial, que é uma pessoa que está estudando, que está buscando uma oportunidade, que não tem muitas experiências. Então, ela colocou aqui no resumo, ó, sou graduando do 9º período em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, com experiência como diretora de projetos em uma empresa júnior. Me considero uma pessoa muito comunicativa com as pessoas e sempre em busca de novos desafios e aprendizados. Amo cozinhar, viajar e ir ao cinema. Então, o que a gente identifica aqui? Ela coloca um pouco aqui de competências comportamentais, de soft skills, como ser comunicativa, né? Se relacionar com as pessoas. Isso você não precisa colocar aqui. Por quê? Porque isso vai ser identificado no decorrer do processo pelo próprio selecionador. E essas informações aqui, né, pessoal? Hobbes, aquilo que você gosta de fazer, também não precisa entrar aqui no seu currículo. Amo cozinhar, viajar e ir ao cinema. É uma informação também que não é relevante para o seu currículo, ok? Bom, no terceiro ponto aqui, a gente passa para experiências profissionais. Vamos ver se vocês identificam aqui alguns erros que são erros, assim, muito comuns, né? E que, às vezes, a gente acha que não acontece, mas acontece e acontece muito, né? Experiências profissionais. Aqui a gente já vê um erro que a gente acha que talvez seja absurdo no currículo. Mas acontece muito. Eu recebo muitos currículos assim. Então, é o que a gente falou lá atrás, né? Como um erro muito comum e grave. Outro ponto. Se a gente está falando de experiências profissionais, ela descreve aqui uma experiência, coloca, né, o cargo que ela teve, o setor que ela atuou. Aqui, o ano, 2016 e 2017, mas ela não especifica realmente o mês que ela entrou, o mês que ela saiu, porque isso faz diferença. Uma coisa é eu iniciar em janeiro de 2016 e sair em dezembro de 2017, né? Outra coisa é eu iniciar em dezembro de 2016 e sair em janeiro de 2017. Então, esse tempo, ele é importante na avaliação. Outro ponto também aqui que a gente pode identificar no currículo dela, ela coloca que as experiências estão todas fora de ordem, né? Então, fica meio confuso aqui para o selecionador. E fotógrafa em festas. Lembra lá atrás que nesse currículo ela está buscando uma oportunidade de estágio na área de formação dela, que é a área de engenharia. Então, essa experiência aqui, ela não é relevante para esse momento. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês um pouco mais à frente aqui em alguns itens, onde talvez ela poderia até colocar isso se realmente, né, ela achar que poderia ser um diferencial para a vaga dela. Mas aqui não é relevante. Não tem relação com o que ela está buscando. Ok? Com relação às habilidades. Sei lidar bem com pessoas, tenho boa comunicação, conhecimento amplo de metodologia, sei conduzir apresentações. Então, essas, como eu falei, essas habilidades nós vamos avaliar no decorrer do processo. Então, você também não precisa apontá-las aqui. Por quê? De acordo com o que você colocar no seu currículo, com as experiências que você já teve, mesmo que essas experiências sejam pessoais, né, para aquelas pessoas que ainda não tiveram aí alguma vivência profissional, nós avaliamos de acordo com as perguntas que são feitas ali durante a entrevista. Então, também não precisa ser evidenciadas aqui. Certificações. Então, aqui, ó, ela colocou algumas das certificações, mas não tem o ano, não tem a carga horária, não tem o período real que isso aconteceu. Então, outro ponto aqui, ó, ela coloca novamente aqui, ó, o curso dela de fotografia. Então, esse curso é relevante para a vaga que ela está buscando, que ela colocou lá no objetivo dela? Não. Então, ele não precisa entrar aqui. E, pessoal, principalmente para quem tem muitas experiências, muitos cursos, então, a gente tem que focar naquilo que é essencial ao que a gente está buscando. Formação acadêmica. Aqui, também, ó, nós temos algumas informações nesse item que são importantes. No caso da Vitória, ela está, né, cursando engenharia de produção. Então, é um pré-requisito para o curso superior, o ensino médio, como fundamental. Então, ele não precisa ser colocado e evidenciado no seu currículo. Se ela tivesse um curso técnico em alguma área, aí sim, ele poderia entrar aqui. Mas aqui, essas duas informações, elas são desnecessárias nesse caso. Se a pessoa tiver apenas o ensino médio, ela vai colocar apenas o ensino médio. Não precisa também evidenciar o fundamental, porque é uma escala, né, de conhecimento que você vai adquirindo. Em relação aos idiomas, um ponto muito importante. Se eu for colocar no meu currículo o idioma, eu preciso especificar. Aqui colocou-se como fluente, né, mas muitas das vezes a gente recebe o currículo como inglês fluente, por exemplo, e a pessoa tem uma dificuldade na conversação. Então, é importante ficar atento e apontar no currículo os níveis de conhecimento que realmente você tem. Se você é uma pessoa, colocou lá, você é brasileiro, não precisa especificar que o seu português é fluente. É o que espera-se, que a sua língua nativa, ela realmente seja fluente, que você tenha um conhecimento profundo. Escreva bem, leia bem. Ok? Ok?